Olá, começa agora mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começa hoje e vai até 1º de junho. E nós vamos até um posto de saúde aqui em Brasília, falar ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que tem mais informações. Olá, Marcinha, com você. Bom dia, Thaisa. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, hoje é o primeiro dia da campanha de vacinação contra o vírus da influenza, que é o vírus da gripe. Eu estou num posto de saúde que fica no Cruzeiro, que é um bairro que fica bem perto do centro de Brasília. Lá dentro, o movimento já está maior, muita gente vindo para tomar a vacina, pessoas que estão entrando na fila e vieram exatamente para se imunizarem. Lembrando que existe um grupo prioritário de pessoas que devem tomar essa vacina, que devem procurar o posto de saúde, que tem prioridade. São os idosos que têm mais de 60 anos, as crianças que têm entre 6 meses e 5 anos de idade, as gestantes, as mulheres que tiveram bebê e ganharam bebê há menos de 45 dias, os trabalhadores de saúde, os professores de escolas públicas e particulares, os indígenas e também as pessoas que estão privadas de liberdade, inclusive os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e as pessoas que trabalham nos presídios. Todas essas pessoas devem procurar. A campanha vai até o dia 1º de junho e o governo federal, o Ministério da Saúde, marcou um dia D, que é o dia 12 de maio, para que as pessoas procurem os postos de saúde e possam se vacinar. São 60 milhões de doses que são distribuídas por todo o país, mas o grupo, esse grande grupo que deve ser vacinado, são 54 milhões de pessoas. Então, deve sobrar doses no final e o governo deve avisar a população para que procure e também se imunize. Voltamos com você, Thais. Muito obrigada, Marcinha, pelas informações. O Brasil vai passar a produzir novos medicamentos para tratar a hepatite C e o HIV. A previsão é que parte dos remédios sejam distribuídos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, no segundo semestre deste ano. Raíssa Lopes tem mais detalhes. O país vai passar a produzir novos medicamentos contra a hepatite C e também uma pílula retroviral usada na profilaxia pré-exposição ao HIV. Com isso, o país vai conseguir economizar, já que importa esses remédios. Esses medicamentos serão produzidos pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos, o Farmanguinhos, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Contra a hepatite serão fabricados antivirais, que combatem o vírus. E também um medicamento usado para evitar a rejeição de órgãos transplantados. A hepatite C ataca o fígado e, na maioria das vezes, é transmitida pelo sangue. Para levar o Bolsa Família a quem precisa, o governo investe na gestão mais eficiente, retirando pessoas que não se enquadram nos critérios do programa. Com isso, a fila de espera foi zerada e só neste mês, mais de 268 mil pessoas foram incluídas no Bolsa. O chão de terra batida e o esgoto a céu aberto dão ideia da realidade vivida pela dona de casa, Edna. Desempregada, ela mora com sete filhos no Sol Nascente, Distrito Federal, uma das maiores favelas do Brasil. E hoje o sustento vem principalmente da renda do Bolsa Família. Pelo tanto de criança que eu tenho em casa, ajuda muito a comprar material de escola, roupa, remédio, medicação. Às vezes um exame, que eu tenho que pagar um exame também de uma criança. Ajuda muito. A família só recebe o dinheiro regularmente se cumprir alguns compromissos, como manter as crianças na escola e reforçar o acompanhamento de saúde, o que para a Edna é um estímulo. Aqui na região, a importância é manter as crianças na escola, porque o lugar aqui não é bom. É um lugar bem difícil de viver. E a mãe recebendo a Bolsa Família já é um cumprimento que ajuda a manter a criança na escola. Então é muito importante. Nessa região aqui onde eu moro é muito importante. E com uma gestão mais eficiente, o governo federal conseguiu zerar a fila de espera do Bolsa Família. A partir do cruzamento regular de dados e informações dos beneficiários, foi possível retirar pessoas que não se enquadravam nos critérios do programa, mas recebiam o benefício. E assim, incluir outras que tinham direito, mas estavam de fora do programa. Em abril, foram incluídas mais de 268 mil novas famílias no programa. E a fila de espera completou nove meses zerada. A principal medida foi a focalização do programa Bolsa Família através da verificação da consistência de informações de renda daquelas pessoas integrantes do Bolsa. Aquelas que estavam com renda omitida, ou seja, maior do que o critério de elegibilidade, foram retiradas do Bolsa Família, dando espaço para que pessoas que realmente necessitam do benefício pudessem entrar. Dessa forma, a fila de espera, que já chegou a ser quase 2 milhões de famílias no governo passado, foi zerada pela primeira vez na história do programa no ano passado. Hoje, são cerca de 13 milhões e 700 mil famílias atendidas pelo programa. O benefício médio é de R$ 177, o investimento é de R$ 28 bilhões por ano. E o governo também vem investindo em outras ações para gerar emprego e renda, ajudando essas pessoas a superarem a pobreza de forma sustentável. É o caso do plano Progredir. O programa Progredir está trabalhando em três linhas diferentes. Primeiro, com a qualificação profissional. A segunda, estimulando o empreendedorismo através do fornecimento de microcrédito e orientação técnica para o empreendimento. E o terceiro é o encaminhamento para o mercado de trabalho daquelas pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família. Nós já obtivemos, até esse momento, cerca de 70 mil empregos. Já fizemos um empréstimo de mais de R$ 2 bilhões de microcrédito. E o programa anda muito bem e nós já temos bons resultados de emancipação de famílias que deixam de ser dependentes das transferências de programas como o Bolsa Família. E nós vamos agora até o Palácio do Planalto falar com a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Luana. Bom dia. Olá, Thaisa. Bom dia novamente. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O presidente Michel Temer tem reuniões internas esta manhã aqui no Palácio do Planalto. Na última sexta-feira, Temer fez um pronunciamento à nação por conta do Dia de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril, e do descobrimento do Brasil, celebrado neste domingo. O presidente reforçou a necessidade de união dos brasileiros para o desenvolvimento do país e do respeito às leis e à Constituição Federal como forma de garantir a segurança e a estabilidade entre pessoas e instituições. O presidente Michel Temer também lembrou de medidas que foram tomadas pelo governo e que permitiram a retomada do crescimento do país. Vamos ver. Alcançamos, nesses dois anos, vitórias expressivas, recordes após recordes, mas muitos teimam em não perceber a mudança, em não admitir o nosso sucesso e o sucesso do Brasil. Falo da menor inflação e dos menores juros de todos os tempos, que protege o dinheiro do trabalhador, seu poder de compra, com mais crédito e mais tranquilidade. Falo da volta do crescimento econômico e do projeto do maior salário mínimo da história. Falo do alimento mais barato na sua mesa, não só porque colhemos as duas maiores safras do Brasil, mas porque soubemos criar políticas de valorização do homem do campo. Falo do que foi feito na saúde, na educação, com as 500 mil vagas em tempo integral e a reforma do ensino médio. Falo do meio ambiente, com a criação de unidades de conservação do tamanho de um Estado como o Mato Grosso. Isso ninguém divulga. Falo da criação do Ministério da Segurança Pública com a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro. Iniciativas inéditas que governo algum teve a coragem de tomar no enfrentamento e combate à violência urbana e ao crime organizado. Falo da retomada das obras nas estradas, da melhoria nos aeroportos e da transposição do Rio São Francisco, onde também iniciamos a revitalização para garantir a vida do Rio. Os postos de trabalho estão ressurgindo. São quase 2 milhões nestes últimos tempos. Posso lembrar a devolução do PIS-PASEP ou da liberação do Fundo de Garantia, que colocou cerca de 50 bilhões de reais no Bolsa do Trabalhador. Retomamos a confiança e a credibilidade internacional de que é prova evidente o índice da Bolsa de Valores que não para de subir. Precisamos de uma injeção de otimismo no país. Precisamos verdadeiramente de bons sentimentos. O Brasil voltou a ganhar e precisamos ter orgulho disso. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.